Hoje é 13 de maio de 2022, aniversário de 117 anos do Esporte Clube do Recife. Neste vídeo aqui vamos falar de 12 jogadores que passaram por esses 117 anos do Esporte Clube do Recife, tá galera? A única coisa que eu peço para vocês é o seguinte, deixa like, deixa comentário e compartilha esse vídeo, porque esse vídeo deu muito, muito trabalho, tá? Foram 5 dias seguidos trabalhando na montagem do vídeo, na edição, na procura de imagens, não só de fotos, como também imagens de vídeo sem direitos autorais. Foi um trabalho de pesquisa muito pesado e que me deu muito trabalho, tá? Então a única coisa que eu peço a vocês é deixar like, aproveita e deixar like agora, nesse momento, tá? Deixa like, faz um comentário, deixa um comentário aqui embaixo do que você achou do vídeo ou de qualquer outro assunto relacionado ao vídeo ou ao Esporte Clube do Recife E compartilha este vídeo com alguém que você sabe que é muito, mas muito fã, assim como eu e você, do Esporte Clube do Recife. Neste vídeo também, além de curiosidades dos jogadores, né? Falar de um ou outro jogador, entre eles, vamos trazer também outras curiosidades do Esporte Clube do Recife, homenagem à torcida e tudo mais. Tá bem, galera? E vamos começar por ele, que, para muitos, é o maior jogador do Esporte Clube do Recife. Magrão Alessandro Beti Rosa, mais conhecido como Magrão, nasceu no dia 9 de abril de 1977, no estado de São Paulo. Veio do Rio Branco de Americana em abril de 2005, por indicação do técnico Zé Teodoro, para a disputa do brasileiro da Série B. Chegou desacreditado em alguns momentos, chegando a ser reserva do goleiro Maisena em 2005 e Gustavo em 2006 e também Danilo Fernandes em 2015. No entanto, aos poucos, Magrão adquiriu a confiança da torcida leonina e se transformou numa unanimidade. Foram 14 anos na Ilha do Retiro e vários títulos. Só ele e o zagueiro Duval conseguiram conquistar títulos no âmbito estadual, regional e nacional, vestindo a camisa do esporte. Magrão realmente foi um grande goleiro, pessoal. Tão grande que despertou este tipo de reação em diversos locutores. Magrão chegou a conquistar oito títulos do campeonato pernambucano nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2017 e 2019. Também conquistou uma Copa do Brasil em 2008 e uma Copa do Nordeste em 2014. Além de três acessos para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2006, 2011 e 2013. Por seis vezes foi o melhor goleiro do campeonato pernambucano em 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 e 2014. Melhor goleiro do Campeonato Brasileiro da Série B em 2010. Melhor goleiro da Copa do Nordeste em 2014. E teve a defesa mais bonita do ano de 2016, eleito pelo canal de televisão Sport TV. Defendeu neste período 33 pênaltis e participou de 732 jogos pelo esporte. Magrão realmente será sempre lembrado pela torcida rubro-negra. Bosco João Bosco de Freitas Chaves nasceu no dia 14 de novembro de 1974, em escada Pernambuco. Jogava na Desportiva Vitória de Pernambuco quando chegou ao esporte em 1993 e durante alguns anos foi reserva do goleiro albérico. Em 2001 passou pela Portuguesa de Desportos e o Cruzeiro e retornou para a Ilha do Retiro para as temporadas 2003 e 2004. Bosco foi sete vezes campeão pernambucano nos anos de 94, 96, 97, 98, 99, 2000 e 2003. Participou como titular das belas campanhas do Esporte Recife nos campeonatos brasileiros da Série A de 98, onde ficou em sétimo, e 2000, onde ficou em quinto. Para muitos, depois do goleiro Magrão, ele é o melhor goleiro que já atuou no Esporte Clube do Recife. Superando até mesmo os inesquecíveis Manoelzinho, País, Albérico, Manga, Osvaldo Baliza, Gilberto, que até foi bola de prata pela revista Placar, Gustavo e Jefferson. Realmente a passagem de Bosco pelo esporte foi muito impressionante. Manga! Esse, infelizmente, eu não vi jogar pelo esporte, mas gostaria de ter visto. O pernambucano Ailton Correa de Arruda foi um goleiro muito grande. Um dos maiores, gigantesco, atleta duro, valente. Quando o gol ficava pequeno, os holofotes do Maracanã serviam de baliza e o céu era o limite para mais uma defesa brilhante. Linda, linda defesa, está aí. Está rápido? Eu nunca tive medo, sempre era assim, valente. E sempre assim. Nunca me gostava de trabalhar com luva, porque não tinha confiança. Nesse tempo, as luvas não eram tão boas. Era muito grossa e ficava muito fraca nos dedos. E aí, jogava com terra na mano, para sempre ter mais segurança, porque quando estava chovendo, saía da mão na pelota. E agora eu trago aqui para vocês três fotos históricas de manga na Ilha do Retiro. Nesta primeira foto, vocês podem ver manga ao lado do glorioso leão do Esporte Clube do Recife, que fica lá na sede do clube, não é? Já nessa segunda foto, você pode ver manga ali na frente daquela entrada do arco, não é? Que leva para as arquibancadas central do Esporte Clube do Recife. E nesta terceira foto, ele aí dentro do gramado da Ilha do Retiro, posando para um fotógrafo, mostrando assim as suas mãos, né? Já que ele não agarrava com luvas, galera. Manga era impressionante. Agora vamos ver algumas curiosidades sobre o Esporte Clube do Recife. Em 13 de maio de 1905, Guilherme de Aquino Fonseca, um estudante que acaba de voltar de Londres, trouxe bolas e chuteiras para o Recife. E a história do futebol em Pernambuco é também a história do esporte. O primeiro jogo de futebol em Pernambuco foi no dia 22 de junho de 1905, um jogo entre o esporte e um time de ingleses. O clube cresceu e a Ilha do Retiro foi comprada em 1936. E Haroldo Praça foi o autor do primeiro gol do estádio, numa vitória em cima do Santa Cruz por 6 a 5. Domingo, 4 de julho de 1937. Ingresso único de 2 mil reais. A bola caiu aqui, tem a marca do frente, a área pequena. Mais ou menos nessa situação aqui. Já em 1975, Dadá Maravilha fez 11 gols em um único jogo. Em um ano e dois meses eu fiz 99 gols. Era rei pra lá, Dadá pra cá, ó. Foi um tempo que eu jamais vou esquecer. O esporte também já teve um artilheiro de Copa do Mundo. Ademir Menezes, da Copa de 1950, começou no esporte. O clube do meu coração, o esporte clube desse, eu considero assim como a minha namorada. Em 1916, o esporte disputou seu primeiro campeonato e ganhou a sua primeira taça. O esporte é o maior campeão estadual, é tri do Nordeste, e é campeão do Campeonato Brasileiro de 87 e da Copa do Brasil de 2008. Durval, Severino dos Ramos Durval da Silva, nasceu no dia 11 de julho de 1980, em Cruz do Espírito Santo, Paraíba. Teve duas passagens pelo esporte. A primeira veio do Atlético Paranaense em 2006 até 2009, sendo tetracampeão pernambucano nos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009. Também foi campeão da Copa do Brasil em 2008. E o esporte é o único clube do Nordeste que conquistou esse torneio. Na segunda passagem veio do Santos, de 2014 até 2018. Foi duas vezes campeão pernambucano em 2014 e 2017. E foi campeão da Copa do Nordeste em 2014. Também fez uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro da Série A, na Era dos Pontos Corridos, em 2015. Durval sempre foi um zagueiro de marcação muito forte, além de ter um ótimo posicionamento dentro da área defensiva. Também era muito bom na antecipação de jogadas e fazia muitos gols de cabeça. Um dos grandes gols de Durval, não só da sua carreira, como também do Esporte Clube do Recife, foi aquele gol de falta na Copa do Brasil de 2008 contra o Internacional. Cara, aquele gol foi impressionante. Durval marcou 33 gols e participou de 472 jogos com a camisa do Esporte Clube do Recife. Durval é, sem dúvida, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, e não só, né, da história do Esporte Clube do Recife. Fumagali José Fernando Fumagali nasceu no dia 5 de outubro de 1977, em São Paulo. Teve duas passagens pelo Esporte Clube do Recife. A primeira vez veio do Fortaleza e disputou o Bienio 2006 e 2007. Depois foi para o Al-Rayam, do Catar, e retornou em 2009. Fumagali sempre foi um jogador versátil e de belas jogadas e muitos gols. Um jogador marcante e inesquecível na história do Esporte Clube do Recife para alguns. E em 2006 foi vice-campeão brasileiro da Série B, conseguindo assim o acesso para a Série A, sendo vice-artilheiro da competição com 18 gols. Fumagali foi campeão pernambucano pelo Esporte nos anos de 2006, 2007 e 2009. Agora vamos falar de um dos melhores jogadores que eu vi jogar no Esporte Recife, Ele assim não é tão falado pela torcida atualmente, mas ele foi realmente um craque vestindo a camisa do Esporte. Eu estou falando de Jackson. Jackson Coelho Silva nasceu no dia 23 de março de 1973, em Codó, no Maranhão. Chegou ao Esporte através do comercial de Ribeirão Preto para o Bienio de 97 e 98, onde foi bicampeão pernambucano. Em 98 foi um ano especial para Jackson, foi o melhor jogador do campeonato estadual, convocado para a seleção brasileira e bola de prata da revista Placar, pela bela participação do Esporte Clube do Recife no seu sétimo lugar do brasileiro daquele ano. E fez com que a torcida consagrasse este grande jogador que foi Jackson. Galera, todos nós sabemos que o Esporte Clube do Recife é muito grande, mas ele só é grande graças a todos nós, a torcida. Então, neste momento do vídeo, nós aqui do Nerd Rubro Negro vamos homenagear vocês, torcedores do Esporte Clube do Recife. Música 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 2008 foi um ano repleto de emoções, né galera? Nós fomos campeões brasileiros da Copa do Brasil. E teve um jogador que, infelizmente, ele não pôde estar na final, mas ele foi peça marcante para que a gente conquistasse aquele título daquele ano. Romerito Romerito Mendonça Sobrinho Nasceu no dia 14 de janeiro de 1975, em Itaguaru, Goiás. Veio do Goiás para o Bienio 2007 e 2008. Porém, no início, ele não chegou em boa forma e foi até vetado pelo Esporte Clube do Recife. Mas ele driblou esses problemas e foi campeão pernambucano em 2008. Já neste mesmo ano, ele comandou o time do esporte ao título da Copa do Brasil, sendo maestro e artilheiro do time. Ele chegou a voltar ao esporte no ano de 2010, porém com uma passagem muito rápida de oito meses, aonde não teve grande sucesso. Agora nós vamos falar de um jogador que jogou simplesmente 14 temporadas com a camisa do Esporte Clube do Recife. Bria Cosme Rodrigues de Melo O Bria era lateral direito e zagueiro central. Nasceu no dia 12 de maio de 1928, no município de Santo Amaro, Bahia. Bria chegou ao futebol profissional do esporte sem ter passado pelas categorias de base, porém impressionou a todos os rubro-negros daquela época. Bria vestiu a camisa do esporte durante 14 anos e conquistou os campeonatos pernambucanos de 1949, 53, 55, 56, 58, 61 e 62. Realmente os mais antigos que estiverem vendo esse vídeo vão matar muitas saudades deste grande jogador do Esporte Clube do Recife. Vamos continuar aqui esse vídeo com uma curiosidade que até realmente é uma curiosidade isso, é algo que aconteceu no passado que você fica sem entender o porquê, né? Mas claro, tem alguma lógica. Você sabia que Pelé foi oferecido pelo Santos ao Esporte Clube do Recife? Foi, galera. Ele foi oferecido ainda numa época que nem sequer Pelé ainda era o Pelé, não é? Como vocês estão vendo aqui agora este telegrama, isso aqui é um print de uma foto do telegrama original no qual o Santos envia para o Esporte dizendo ó, a gente está disposto a emprestar para vocês aí o Edson, né? O Pelé, que nem era Pelé ainda, né? O Edson, para que vocês joguem aí com ele. Testa ele aí, né? Dá uma testada. Nesse momento agora vocês dão uma olhada aqui num print de um jornal de alguns anos atrás, tá? Contando este caso, tá, pessoal? Que realmente é uma piada, né? Como é que o Esporte naquela época renegou ter Pelé no seu elenco? Mas, galera, verdade seja dita, naquela época Pelé ainda não era Pelé, né? Ele era apenas um garoto da base do Santos que ninguém nem sequer no Santos sabia o futuro que ele teria, né? Portanto, viu a oportunidade de emprestá-lo para o Esporte fazendo uma negociação com outro jogador do Esporte e para uma troca, né? Me dá cá, toma lá, entende? O Esporte, infelizmente, recusou, né? Aí agora fica a pergunta Essa recusa do Esporte foi bom ou foi ruim para o Esporte e para Pelé? Vou deixar você responder isso aqui nos comentários deste vídeo Marco Antônio Marco Antônio, país dos santos O popular Marco Antônio foi um excelente zagueiro que passou na Ilha do Retiro Se por acaso você não sabe ou não lembra o que eu acho muito difícil, né, pessoal? Marco Antônio foi o autor do gol que deu o título ao Esporte de campeão brasileiro em 1987 na Ilha do Retiro Neste momento, vamos lembrar deste gol na voz do vibrante Roberto Queiroz Campeio, forte, bateu, bateu 87 é nosso Com toda certeza, 87 é do Esporte Clube do Recife Neste dia, pessoal, eu tinha 11 anos de idade e eu junto com meu pai, que era outro malucão invadimos aí o gramado da Ilha do Retiro para comemorar esse título que foi impressionante Uma pena que eu tinha apenas 11 anos de idade, né? E não tínhamos as facilidades de hoje de tirar foto ou coisa desse tipo para que eu pudesse colocar aqui para mostrar para vocês, né? Mas, enfim, fica a minha palavra Roberto Coração de Leão Roberto Almeida Nascimento mais conhecido por Roberto Coração de Leão nasceu no dia 14 de janeiro de 1959 em Recife Ele começou no Esporte em 1987 e depois foi adquirir experiência no futebol português retornando ao Esporte em 1979 e ficando até 1982 Roberto era um atacante oportunista e de chute potente e certeiro Uma característica é que ele sempre fazia gols em clássicos tornando-se assim um dos grandes atacantes dos anos 80 a ponto de ser convocado para a seleção brasileira por Tele Santana Roberto foi tricampeão pernambucano em 1980, 81 e 82 e participou da boa campanha do Esporte no Brasileiro da Série A de 1981 Ele foi um dos grandes laterais da história do Esporte Clube do Recife e também convocado para a seleção brasileira Eu estou falando de Russo Ricardo Soares Florencio conhecido como Russo nasceu em Olinda no dia 18 de junho de 1976 Olha aí, faz aniversário no mesmo dia que eu 18 de junho e eu não sabia Tá vendo aí como é bom estudar a história do Esporte Clube do Recife? Russo começou nas categorias de base do esporte em 1995 estreou no profissional no ano seguinte foi campeão pernambucano e depois foi negociado ao Vitória da Bahia depois retornou ao esporte em 1998 vindo do Cruzeiro quando foi campeão pernambucano fez uma excelente campanha no Brasileiro da Série A e terminou em sétimo lugar Russo foi considerado um dos melhores laterais direito em sua época no Brasil jogador de muita força, habilidade e de excelente posicionamento e de grande poder de marcação além de fazer ótimos cruzamentos o que o tornava um grande lateral agora chegou a hora de falar de um dos maiores artilheiros da história do Esporte Clube do Recife que eu aqui, graças a Deus, tive o privilégio de vê-lo jogar com a camisa do Esporte Clube do Recife Leonardo Leonardo Pereira da Silva nasceu no dia 13 de junho de 1974 em Picos, no Piauí teve três passagens pelo Esporte a primeira vez veio do Picos e ficou entre 92 e 95 quando foi negociado com o Vasco da Gama na segunda vez veio do Palmeiras ficando entre 97 e 2001 e em 2004 retornou vindo do Belenenses de Portugal Leonardo é uma unanimidade na Ilha do Retiro e faz parte da galeria dos campeões do Esporte Clube do Recife um jogador brilhante e inesquecível um grande vencedor Leonardo conquistou seis campeonatos pernambucanos nos anos de 1992, 94, 97, 98, 99 e 2000 duas Copas do Nordeste em 94 e 2000 e participou de excelentes campanhas no Campeonato Brasileiro da Série A como por exemplo a de 98 e de 2000 onde ficamos em sétimo e quinto lugar é o terceiro maior artilheiro da história do Esporte Clube do Recife com 136 gols é pessoal, infelizmente Leonardo já não está entre nós mas ele deixa muita, mas muita saudades em todos nós que vimos ele estufar as redes dos adversários vestindo a camisa do Esporte Clube do Recife galera, como eu disse no começo esse vídeo deu muito trabalho e se você chegou até aqui, Carol muito obrigado, tá bem? não esquece de deixar o seu like nesse vídeo de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações assim você receberá sempre um vídeo novo aqui do Nerd Rubro Negro e feliz aniversário para todos nós que somos Esporte Clube do Recife nos vemos daqui a pouco porque hoje ainda tem Chapecoense e Esporte, né? e ainda tem mais vídeo tchau galera, tchau!